Zamba bem Zamba bem É zamba de Angola e aqui já tem também Zamba bem A feia manda e fechida e com a de lê Zamba bem É zamba de Angola e aqui já tem também Zambém demais Que de manhã eu lá na praia acordei Zambém demais Que de manhã eu me encontrei Tentado à sombra de um coqueiro Como quem espera a vida passar Minha nega do meu lado Dizia amor o mar tá gelado E o sol tá bom pra queimar Zamba bem Bem, 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 bem Eu quero, eu quero Zamba, eu quero Eu quero, eu quero Zamba, eu quero Eu quero Zamba, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Zamba, eu quero